Olha o biquíni que essa beat põe Eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela Quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho Sempre que vem uma loja Vai matar ou vai morrer Demorou que eu me arrisco Fazer rap é igualzinho o Sigue Cristo Então todo MC é pique um apóstolo Igual Andresson Silva Mesmo quebrado na banda ou no kitoga No meu truta, cê sabe é assim que funciona Por isso mesmo que inimigo vai pra lona Eu sou daqueles mesmo que segue doitona Tipo que o Real Madrid contra o Barcelona Posso até golear, eu posso ser goleado Mas mesmo no campo eu demonstro o meu dibriado Cê não entende o meu truta, cê sai ludibriado Tô um pouco bruxo, mais um feiticeiro enfeitiçado Tá ligado, né, menor? Vou mandando sempre assim, eu vou correndo do B.O. Acabou minha rima, tá ligada, moralina Cê gosta desse suporte, mas não acaba minha estamina Rima de 3, 2, 1, rima! Cê falou que cê era como o Barcelona E o adversário vai te mandar pra lona Porque sua rima nunca foi de periferia Vai contar com Jesus e com o Real que vem de Maria Ria na batida E hoje eu tô pronto pra acabar com essa vida Porque você não tem um argumento, cê é um... A dança o Silva quer espalha, eu tenho até em conhecimento Eu tenho até e você já apanha Por isso que cê tenta, mas cê não ganha Dentro do ringue, você só pagou de louco Te acertei com o estilingue, nem precisei dar um soco É muito fácil te bater É que lua na rua, você não tem RAP Por isso que você não cai em brasa Cê apanha, você é Homem-Aranha E hoje não vai ter, volta pra casa Vamo lá Vamo lá Sem vontade, jogamos pra cima Joga a mão pro alto aí, Zona Leste! Cê não tem a conduta e também não tem palavra no debate Vou confundir o canal da Batalha da Leste com a nocaute Que eu vou nocautear, não sei na frente Eu sei que você não é um cara inteligente Você mostrou o quanto é prepotente MC que tá na porta dos fundos, conta o dia de frente Na guerra que eu comando, vou te batalhar e eu não conto com o meu bando Infelizmente cê falou até de Jesus Você carrega a sua cruz que eu não conto com o meu santo Eu mando a rima, torço pra que a mente expanda Cê conta com o seu bando, eu sou músico, conto com a banda Cê tá ligado, né, meu truta? Vão mandando a rima que como sempre é maluca Falei de lutador, sabe, não tem o Trevor Que é nada a GTA e eu não fecho o McGregor Até porque sabe que o bagulho não é clone Cada microfone é um puto gelo de John Jones Eu sou o que eles que estão assistindo Sabem, não é meu truta, rap é meu hino Salvo pelo gongo, sabe é o limite Pegue o barulho do gongo e na rima faça um beat Tá ligado, eu abro o tom Quando eu abro o meu PC e abro o Ableton Tá ligado, mano? Nós é lutador Na luta da vida é suor e amor Terceiro! 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 Hoje deu uma manifestação contra Impar ou par? Impar Par? Deu quanto? Deu oito Deu oito Deu oito Começa? Deu oito Deu oito Deu oito Deu oito Deu oito Deu oito Quatro versos, né? Eu já não sou bom de matemáticos Os caras ainda jogam duas mãos, mano Aí o barulho já complica a favela aí, entendeu? Deu oito mesmo Ou vocês aqui já E aí, terceiro round! Que lua que começa! Quem que é terceiro round, cavernoso, grita o quê? Eu não quero! Não, 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 dá pra ser mais alto, muito mais alto Quem que é terceiro round, cavernoso, grita o quê? Eu não quero! Isso, caralho, vamos que vamos! Eu não quero! 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 O que é o presidente nacional? Só depende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa parte que você voar, só volta você gritar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Da Nicará! Da Nicará! Da Nicará! Da Nicará! Da Nicará! Oh! Somos fabricantes de carro que não lucram com a quilometragem Nós somos o time que é campeão do campeonato Mas ganhar menos do que arbitragem Tá ligado? Não é truto, rap não é viagem E se fosse eu era igual sabota Pulava a catraca e ia sem massagem Oh! Sem massagem! Cê não tem mensagem, cê não dialoga Oh! A vida não é um futebol, mas o empresário ganha muito mais do que joga Oh! Isso não faz sentido Por isso que eu me garanto Sempre que eu rimo tanto Eu ganho menos Mas sempre brilho em campo Oh! Eu também brilho no campo Na mídia, meu mano Cê tá ligado? Que essa é a brisa É o empresário e o meu time Nós joga com chinelo e sem camisa Oh! Cê tá ligado? Por isso mesmo Sabe né mano que é sem besteira É! Nós epic pra ativantes mortais Nós consegue ouvir da carrinho mesmo Cê joga sem camisa Cê rouba a minha brisa Cê não é eficaz É uma quebrada Jogamos pelo refrigerante E eu tenho muito gás Oh! Tô de frente contigo Meu mano Você viu que eu já gava Lito Eu te irrito Bati na coca Não teve dois litros Não teve dois litros Nós comprava o refri mais barato Isso não tinha preço Cê não entendeu É batalha de sangue Sem refri Sem massagem Chamego Oh! Cê tá ligado? Por isso mesmo que é na moralina Vou mandando sempre Cê quer coca cola Nós já decola Com o preço de um Meu corpo do assunto Vai cê não Cito a sua religião Por isso que você não conduz Sua rimana é bacana Você é Guaraná Pra ganhar conta com Jesus Cê não vai dar Cê não entende meu mano Por isso que cê não repercutiu Pede no trap Eu não drill Que eu sou tipo Dolly Sou o melhor do Brasil E eu não Minto Quem ganharia de Contar com Jesus Igualmente a ele Que contou com Deus Pra carregar uma cruz Cê tá ligado Por isso mesmo Sabe que agora Eu não perco pro ego Posso contar com Jesus E com a cruz Mas nunca contaram com a arrogância Dos pregos Dos pregos Você é ego Por isso que eu vou te matar Eu nunca reclamei com Jesus Que ele não faz Do que eu consigo carregar Não Entenda meu mano Cê tá no holofote Vai perder que você manda o suporte Quando é muito pesado Peço o ombro mais forte Criando o barulho Barulho pra pão! Barulho pra pão! Ooooooh! Pesado, pesado, chefe Vamo aí rapidamente, rasteiramente Barulhão! Quem gostou da cima de que Lua? Ooooooh! Diferentemente! Barulho quem gostou da cima de THM! Ooooooh! THM pra próxima fase, segue Sempre que vem uma louca Compõe pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora Quando bola vela então vem Fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo